E aí Alô? Nossa tio! Henrique! É nóis KS, é nóis KS Cheguei, cheguei KS, cheguei KS Eu cheguei KS Olha pra câmera jacaré, dá um pouquinho Eu cheguei Rap do janela Vai Luquinha Oxi Eu vou sucundir Tô fumando alto Olha o Yuri Pente do caralho velho Mano, eu não vou rapar porque não é rap É a família, é a família, tá bem rápido Aí é os teus c... Uau que TV Uau que TV, eu nunca vi isso Achei que tava entrando lá mano Eu nunca vi isso também É aí, ruxar Ruxar, ruxar Vixi Boa boa aí Eu tô chegando na caverna Alp na mão Pera aí 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 é isso aí o henrique é que o henrique cê sabe o jacaré não sabe quase 6k pessoa 6k de pessoa mas parou o brasil já na verdade hoje é feriado quase 500 mil pessoas ela a rapaziada cadê meu beck o jacaré vai jacaré contra digo já está mamado mas assim a noção continua a vida se não melhor eu cheguei man eu cheguei tá ligado para salvar a verdade é o chamei o cast de um cara tó prime sozinho que eu estava fazendo é que o cara vai chorar mentira eu era a irmã Não dá a bala mesmo outra passada O outro veio outra, passa lá então, se eu ataque a gaireira, se eu acusquei o Everett Gaire janela, gaire janela Já peguei o meio Lucas vem Tem meio sim, Tech-9, Tech-9 atirou Peguei essa roça Tá lá, tá lá, tá lá, Tech-9 Nossa! Rato, rato, rato Baixa aí do lado, o cara subiu Mano, eu explico o gatinho aqui, já conheci ele na minstream Geralmente eu posso esperar pra matar dois peão Os caras gostam de vir meio rápido Tipo assim Aprende aí pra você poder Nos foguizinhos antes de você estar jogando também Que não tem como, tá ligado? É isso mesmo Pode sair do meio Pode sair do meio Pode sair do meio Pode sair do meio Alguém bugar meio? Ou bugar Vem abel Rápido eu skin agora Ai Tu toma Vem Tem A Tem A guys Skin a 1 só Esse aqui ó Tem A Tem 2 cavernas Tem 2 cavernas Tem bug dead Não tem Não tem Chegando no CT Chegando no CT Ah, porque esse cara tá vindo Esse cara tá vindo Cavernas, cavernas Cavernas, cavernas Guirizão, pode ficar fechado Como dá uma nele Cavernas Cavernas Tem o caralho Que tempo eu não jogo de AWP né mano Rápido carai Cavernas 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 Tira, fecha, fecha. Nossa, comigo. Esquina, esquina. Ah, ajuda, ajuda. Só ele, só ele. Boa, quer outra? Maldade, mano. Você é monstro demais. Valeu pela Alpe, negro. Eu tomo a caia, Jack. Vou pagar o quadro. Nossa, mas quebra aqui. Espera aí. Um, dois, três. Toma de pé. Nada ao mid, nada ao mid. Nada rápido também. Tu chega no palácio, Yuri. É ponta, é ponta, é ponta. Calma, esboca pra você. Vindo aqui a Zack, montou a direita a caverna, nego. Uai. Fiquei top de mim. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Onde está? Eu estou na limbo fechado. Não, não. Eu estou na limbo fechado. Não, não esquece. Esquece, mano. Você mata na faca. Faca, 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 faca. Ai, que pecado. Ai, que pecado. Ei, 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 ei. Ah, com essa Alpe que ele mata. A cara aí está foda. A cara aí está foda pra você. A cara aí está foda pra você. É, ele até... Oh, eu vi uma só. É? Vamos lá na Alpe. É verdade mesmo. Posso sair traçando o ataque. Guerreiro, vai na frente. Se for na frente é a da voz. Portanto, levantou uma balança... E isso é isso... Estar caixando a carreira. Forneced***. O que é isso? Mano, essa aldeira é mil, velho. Como pode? É na moral, hein? Nossa, virou. Tá rodando base aí? Nada mesmo. Vai ter medo, medo. Não, salveu aí não. Pô, que beijo de novo, Kaique. Não é possível, não é possível. É fake, é fake. A caverna é mil, a caverna é mil. Cuidado rato. Tapete um, que aí? Pra esquerda, em cima do tapete na esquerda. É, eu tô tentando. Vamos meio, tu. Carcerato. Ah, mano, eu tô só de ego aí, velho. Vou deixar uma meio. Paguei meio. Nada meio. Tá indo lá, velho. Os caras, velho. O cara veio uma alma. Tem, 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 tem. Ah, é foda. Tá, fake, fake, fake. Tá, é errado. Sai! É, 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 é. Tô escondido aqui no sartuiche. Não, fiquei. Vamos lá pegar info aqui. Deus nos abençoe. Ó, ninguém entra o álcool caverna, né, mano? Eu tô de latão, tá ligado? Foda. É, entra o álcool caverna. Falado, cara. Não vai, mano. Django, Django, mano. Django, comeu Django, velho. Que isso, velho. É, bebe, bebe, bebe. Depois caverna, olha os caras, mano. Ah, não, ah, não. Mano, eles fizeram bombas, aí depois veio o álcool caverna. Qual que é o sentido disso, mano? Que burro suficiente pra mandar bombar aí, depois veio o álcool caverna, tá ligado? Só eles. Caverna entrou. Entrou? Sim. Entrou, entrou, entrou mesmo. É visão. Não. Tapete, tapete. Ah, vou tirando a 95, não mato, mano. É blogueirinha, é blogueirinha. Não dá pra se não soar, hein. Ok, caverna. Cuidado, cuidado com ele. Nada bem. Também, também. Desboca o palácio, desboca o palácio agora, Gui. Não, não, desboca o palácio. Laying down smoke. Grenade out. Entrou bem, eu posso ver. Grenade. Deploying flashbang. Fora este, Edward, Fora este, Edward. Onde? Sombra e... Mucco. Vou matar aqui, então. Tá louco, tio. Respeito o pai. Ai, respeito o pai. Passa a faca mesmo. Tá vendo, Guenzão? Passa a faca, mano. É blogueirinho. Vai, mano. Tá vendo, Guenzão? Como que é? O cara me viu, me flechou. Fiquei muito cego. Tinha que fechar os olhos. Canta, Yuri. Eu quero. Tá. Eu vou pra lá, então. Vou dar uma bala no cara, e é isso mesmo, Guenzão. Vai bangar até aqui, não, né? Vou sim, Bobo. Vou esperar. Tem flash não, Bobo. Você acha que é o quê? Calma aí, calma aí. Então toma. Não, vai pra você aí. L. Bangar, bangar, bangar. Ok, cá. Não, nem vai tacar lá, bem. Bangar, bangar pra você, base. Bangar, bagar. Liga, lima, lima. Base. Base, base, base. Acabou, base. Caralho. Acabou, base. Isso é só. É louco. Caralho. Oh, 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 oh. Que isso? É louco, filho. Vai ruxar nesse jogo, garanho. 10 e 18. Vai acabar 10 e 30 nesse jogo aqui. Nossa. Nossa, que bagunça que é essa aqui, mano. Virou bagunça. Mas eu apago. Eu apago. Vai. Boa, 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 boa. Quadrão. Boa. Leve marcado lá, vai aparecer. Faca. Tá cheatado. Tá cheatado. Tá chegando. Vai, vem, vem aqui. Mais um. Mais um, mais um. Blogueirinho. Sim. Nossa, bobeirinho. Vocês entram a bomba. Não, eu tomo uma caca aqui, então. Já matei dois. Banda B pra mim, aí, Yuri. Me dá aí, Yuri. Me dá aí, Yuri. Me dá aí, Yuri. Ah, morri de costas, os caras bomba aí, ó. Me dá aí, Yuri. Não, me dá aí, Yuri. É foda, mano. Ah, eu tô ruxando a P. Falou com vocês aí. Que isso, Yuri? Tá... O Yuri vai acabar. O jogo aqui, ó. Tá fã, tá fã. Aí, ó. Tá fã, vai, morto. Vem, 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 Yuri. Pega aí, que é o dele. Passa ele. Pega ele. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Vem, 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 vem. Vem, vem, vai. Pega esse quatro. Não, eu vou plantar. Eu vou plantar. Patei. É. Vou atraí, vou atraí. Vou atraí, vou atraí. o que vai sair aí primo eu posso acreditar alguma não pode não caralho jacaré faz um eu tenho a bagulha do céu meu deus faz o forte é o que é fora eu tô usando ela é uma capa os parça Mano, tem um AK aqui pro parça, ó. Tá com a C4 aqui. Ué, Blogueirinho. Mas que que é isso aqui, mano? Vou pegar um AK pra vocês aí. Vira a CT pra mim aí, Blogueirinho. Vira a AK aqui. Vira a AK aqui, senão o cara pega. O cara vai... ó, a tela vai me mirar. Diogo! Base, 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 base! Base aí, Diogo! Diogo, Diogo, Diogo! Abre em mim, Blogueirinho. Um rushá! Tô dois! Vamo, eu só entre agora, eu só entre agora. Vai, vai se mal com o cabelo. Eu duvido. Eu vou pegar duas. Ele tá de make 10 agora, vamo ver. Eu só entre, eu só entre, pô. Joga sério aí, na moral, mano. Não, 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 joga sério, joga aí, um GB. Joga sério aí, na moral. Mercado, chegou. Foz do mercado. Joga sério, na moral. Aí sim, aí sim. E vou pegar a do Ronaldinho. Joguei a primeira cacerato. Paguei a segunda. Nossa! Nossa! Tá até me food. Tem uma cabecinha. Tem uma cabecinha. Você foi, ó. Tem a falde. Nossa, eu matei uma pica, minha flash. Nossa, velho. Ai, impecável. Lipe, lipe, lipe. Lipe, lipe, lipe. Lipe, lipe, Diogo. Cheguei, lipe, Diogo. Lipe, lipe, Diogo. Ai, vamos lá. Tô no B, Henrique. 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 Tô no C. Tô no B, Henrique. Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Ok, base. Vamos ver um na frente. Não tem nenhum, velho. Onde está você? Não toma, macho. Brasil, todo mundo. Faz um paredão de smoke onde quiser, e flecha vários e mata na Zeus. Eu vou invocar ao meio do bomb. Vou invocar ao meio do bomb. Ó. Falei o tapete pra você cair. Nossa, pera aí. Ele também está cego. Smoke aí. Nossa. É Zeus, é Zeus, é Zeus, é Zeus. Você tem isso mesmo. Ah, Zeus, não, Zeus, não, Zeus. Ah, não. Zeus, diga, diga, diga. нет avoir heim. NンタlPH publicado quer hacking. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vem. E сос heartes? TARDIS tinha desses inimigos. Acredito. Não, não, nãoó? Todas vocês ac kisses,